Ontem foi realizado aqui em Três Lagoas um evento lá na AEMES para apresentar o Plano Municipal de Educação. O repórter Rodrigo Lucas esteve por lá e conta pra gente agora como que foi este evento. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Três Lagoas realizou na manhã de hoje uma audiência pública do Plano Municipal de Educação, que é uma lei municipal que aborda metas para a educação do município, tanto para as redes públicas quanto para as redes privadas. De acordo com a Secretaria de Educação de Três Lagoas, Ângela Maria, o plano foi criado pelo Poder Público em parceria com a população e os resultados impactam diretamente na qualidade do ensino e aprendizagem no município. O Plano Municipal foi elaborado em 2015 pela população de Três Lagoas. É um plano que estabelece metas por 10 anos. Ele é importante porque trata da educação do município. Então é bom que a gente explique que não é um plano só da Secretaria de Estado, da Secretaria Municipal e nem da Prefeitura. É do nosso município. Segundo ela, desde a criação, Três Lagoas tem monitorado os resultados para que as metas estabelecidas sejam atingidas e cumpridas até o final do plano, que está previsto para se encerrar em 2024. Hoje vai ser abordado, porque ao longo desse tempo, desde 2016, vem sido feito o monitoramento das metas. Vou te dar o exemplo. A meta 1 é a universalização da educação infantil. O que significa isso? As crianças de 4 e 5 anos estão todas na escola. Então essa é uma meta que tem que ser cumprida. As crianças de 0 a 3, 50% delas estão nas creches, porque a meta nacional é essa. Então são metas que a cada 2 anos a gente senta, reúne, para ver se essas metas estão sendo cumpridas, porque elas terão que ser cumpridas até o final do plano, que encerra em 2024. O evento aconteceu no auditório da Faculdade AEMS aqui em Três Lagoas. O objetivo foi divulgar o Bienal do ano de 2020 e 2021, resultados que vão servir de base para a construção dos próximos 2 anos do plano municipal de ensino. Ana Cláudia é membro da comissão de monitoramento do plano municipal de ensino e, de acordo com ela, a audiência é importante, mas a participação da população é fundamental. É importante que a população três-lagoense conheça, porque é uma lei que vem justamente assegurar que a educação de Três Lagoas tenha em um decênio um progresso, uma evolução. Então é papel da população participar e acompanhar o que a rede privada e a rede pública está fazendo para a educação do município de Três Lagoas, para as crianças e os jovens de Três Lagoas. Segundo ela, os resultados até aqui têm sido positivos. Os resultados têm sido positivos, como eu mesmo disse, nós temos metas que já foram atingidas, metas que estão em processo, metas a serem atingidas. Então hoje vai ser possível nós apresentarmos para essa população como está esse andamento desse decênio, como está o andamento das estratégias que foram pensadas para que a educação pudesse alcançar índices maiores em 10 anos.